No próximo dia 20 de outubro, o programa Bolsa Família completa 10 anos. De lá pra cá, quase 14 milhões de brasileiros já foram atendidos pelo programa. E para divulgar as ações do Bolsa Família, foi lançado um site nesta terça-feira. Os internautas poderão acessar informações sobre a programação de eventos comemorativos, além de notícias, vídeos, gráficos e uma linha do tempo com os fatos que marcaram os 10 anos do programa. Na página bolsafamília10anos.mds.gov.br, também tem a programação de um ciclo de debates presenciais, que contam com a participação de representantes do Ministério, de universidades, institutos de pesquisa, da mídia e dos governos locais. Além disso, é possível acessar histórias do povo brasileiro, com personagens reais do programa, que mostra a mudança na vida dessas pessoas.